Nesse vídeo você vai aprender sobre a teoria ingênua dos conjuntos. Na matemática abstrata, a teoria ingênua ou ingênua dos conjuntos foi o primeiro desenvolvimento da teoria dos conjuntos. Foi a primeira vez que foi introduzida a ideia de conjuntos. Foi através dessa teoria, a teoria ingênua dos conjuntos, que mais tarde foi remodelada cuidadosamente como a teoria axiomática dos conjuntos. E ela se distingue da teoria axiomática pelo fato de que a primeira conta a compreensão informal dos conjuntos como coleção de objetos. chamados de elementos ou membros do conjunto. Enquanto a última, a axiomática, somente usa fatos sobre os conjuntos e seus membros demonstráveis a partir de listas definidas de axiomas, derivado do nosso entendimento a respeito de coleções de objetos e dos seus membros, mas escritos com cuidado para vários propósitos, incluindo, mas não limitados, a evitar os conhecidos paradoxos. Bem mais pra frente eu vou falar do paradoxo de Wurz, que é um dos mais famosos da teoria dos conjuntos.